As vitórias criam exatamente esse tipo de comportamentos, ou seja, teremos que estar contentes com o desempenho da equipa, com estas mesmas vitórias. São três jogos, há três jogos que não perdemos, portanto, para o campeonato, ou seja, Vizela, Rioade e Aroca, e como nós percebemos, foram três jogos extremamente difíceis, como são todos nesta liga. É uma liga muito competitiva e nós temos tido, penso eu, bons desempenhos, bons comportamentos e sinto o grupo muito tranquilo, mas responsável, quando assumimos este tipo de confrontos com estes adversários. Este grupo prepara-se muito bem, estes meus jogadores têm consciência não só das dificuldades, mas também da responsabilidade que têm tido ao longo destas jornadas. Nós estamos quase a terminar o primeiro terço do campeonato e penso que temos tido bons comportamentos ao longo destas dez jornadas. E, portanto, percebemos também que nestas dez jornadas já tivemos adversários de grande valor, no caso do Porto, o Sporting e o Sporting de Braga, portanto, três adversários que conseguem, naturalmente, conquistar pontos ou conseguir vitórias no confronto com os outros adversários de menor dimensão e, portanto, penso que temos tido um comportamento assinalável e os jogadores têm estado de parabéns por todo o esforço, por toda a dedicação e pelo desempenho que têm tido. O Boa Vista é uma equipa muito competitiva e, no seu estádio, o estádio do Bessa é um estádio com carisma, com contradições e, portanto, sabemos o que nos espera. Vai ser um jogo muito difícil, um jogo em que, como disse, temos de defrontar um adversário muito aguerrido, um adversário que nunca desiste, um adversário que tem tido qualidade e, portanto, vai ser com certeza um jogo interessante. Pela nossa parte, nós sabemos o que temos a fazer, temos de ter um bom comportamento, temos de estar com os níveis de concentração muito, muito elevados e ter a ambição que penso que temos demonstrado muitas vezes. Portanto, nós estamos a tentar ser uma equipa, a tentar que tenha evolução constante, porque isto é mesmo assim, nós queremos evoluir e, para evoluirmos, portanto, este é mais um desafio de grande dificuldade para nós podermos demonstrar essa mesma evolução. São dados interessantes, nós trabalhámos muito para que tal aconteça, agora não sabia que estávamos em primeiro, mas é muito, muito interessante. Nós sabemos que somos uma equipa que, após recuperarmos a bola do adversário, tentámos rapidamente chegar à baliza, portanto, à adversária. Temos feito isso, se vocês repararem, não somos uma das equipas com mais golos marcados esta época no Campeonato de Portugal, nos Campeonatos Portugueses, ou seja, que integram nomeadamente a Taça, a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Somos das equipas, estamos em quinto ou sexto lugar, de melhores equipas em termos de finalização, em termos de golos. Isso é importante, é sinal de que o nosso trabalho, semanalmente, é assimilado pelos jogadores. Os jogadores estão a fazer e a tentar desempenhar esse mesmo trabalho nos jogos e, quando isso acontece, é claro que o treinador fica contente, fica motivado e fica, como disse, satisfeito com esse resultado e, fundamentalmente, com o produto final do trabalho. E os jogadores têm assimilado isso mesmo. Há aspectos aqui também importantes. No nosso, na nossa equipa, todos fazem golos. Não temos só uma só referência a fazer golos. Portanto, todos jogam perto da baliza adversária. E isso é muito bom para o treinador porque, como disse, vê o trabalho realizado semanalmente, produzir os seus efeitos a nível de jogo. E isso é muito bom para o treinador.